Gente, no plantão da madrugada, diversas ocorrências assustadoras. Essa aqui me revoltou demais, porque um frentista viu uma briga entre marido e mulher. Foi tentar interferir para separar os dois e acabou tomando quatro facadas ao tentar defender essa mulher no centro de Curitiba. O trabalhador foi comer um lanche quando presenciou o que parecia ser essa briga de marido e mulher. Ele achou que o homem estava batendo nessa mulher e foi intervir. Mas, na verdade, depois nós descobrimos que ela estava sendo assaltada. Todos os detalhes agora com o Iverson Vaz na tela da massa. Esse rapaz de 34 anos de idade está gravemente ferido depois de ter recebido quatro golpes de faca. Ele tentou ser herói de uma situação onde presenciou uma cena de um homem partindo para cima de uma mulher. Ele achou que era briga de marido e mulher. Só que, na verdade, o cara estava assaltando a vítima. Aí, ele foi para cima do criminoso. Nesse exato momento, está sendo levado, conduzido para o Hospital Cajuru. Olha a situação que aconteceu aqui na Avenida Marichal Floriano Peixoto, com a José Loureiro, no centro da cidade. A cena foi presenciada por alguns transiúntes que passavam por aqui. Nesse exato momento, o médico veio em apoio, junto com a polícia militar. O rapaz que presenciou a cena é aquele de boneco que está indo embora lá, não quer se envolver na situação. Mas o fato foi este. O rapaz tentou intervir e acabou sendo golpeado com quatro facadas. Ele seria a frentista de um posto de combustíveis e passava por aqui justamente para fazer um lanche. Momento em que presenciou a cena e aí partiu para cima do marginal. Está desse jeito. Violência crescente nas ruas da cidade.